O Bragantino, como disse agora o Ricardo Gomes para o Abel, também precisa de ponto para escapar das posições mais desconfortáveis. E o São Paulo tentando ficar firme ali no caminho da semifinais, com o jogo para você ligado na Globo. Olha a tentativa de sante de longe, o Rogério caiu, largou e foi buscar na volta. Primeiro lance de perigo do time do Bragantino. Chute forte do Lúcio, você viu agora há pouco o rosto dele, é o Lúcio, aquele Lúcio. Entendeu o dado aberto que o Diego meteu a mão na bola. Volta o São Paulo, Marlos, dominou, limpou o lance, vai para cima da marcação. Mais um drible, ficou com o pé direito, bateu para o gol, Gilvan. Volta aí o time do São Paulo com o Júnior César. Hermanes. Arriscou de longe o Hermanes e ela passou à esquerda do gol. Os últimos campeões paulistas. Embora o São Paulo com o Hermanes. Passou o Júnior para dentro da área, Hermanes tocou para ele. Ele tentou o toque e não acertou o gol. Erra também na sequência o Marlos. Bateu no dado aberto, foi embora pela linha de fundo. Olha que bom lance do Hermanes. A presença do Júnior não conseguiu bater para o gol e nem o Marlos. Fragantino deixa quatro jogadores dentro da área. Tocou de cabeça o zagueiro Gustavo. Ela fica viva ainda até o Rodrigo Souto jogar de novo pela linha de fundo. Cedando mais um escanteio. Bota o São Paulo na frente. Joga a bola para o Jorge Wagner. O Léo Lima disparando para entrar na área. Para ser o centroavante dessa jogada. E tem a chance do gol. Cabeceia para fora, Léo Lima. Essa deve ter sido a jogada desenhada pelo técnico. A arrancada do Jorge e o Léo chegando. Então o Ricardo armou esse esquema para o time dessa forma exatamente para isso. E cobra o escanteio. Cruzamento do Júnior César. Subiu o André, não pegou em cheio. O goleiro Gilvan pegou a cabeçada do Jorge Wagner. Era ali a queima-roupa. Muito perto do gol. Errou o André. Mas acabou acertando o passe. Não teve força. Cai a bola no Lúcio. Deu uma boa gingada ali na frente do Rodrigo. Faz a abertura para o lado esquerdo. Domina o Alex Afonso. Vai para cima do André Luiz. Conseguiu o drible. Chegou o Lúcio dentro da área. Ele tocou para o Lúcio. Pega a sobra. Paulinho bateu. A bola agora está dentro do campo. A torcida do Bragantino pensa nessa jogada aí. Mas a imagem é perfeita. Bragantino não entrou. Aí a jogada do time do Bragantino. Bom giro do Lúcio. Vai para o campo de ataque. Acompanha o Rodrigo Choco. Mais um bom lance do Lúcio. Chute direto para o gol. Oitente a bola para o 0-5. E pegou. Deu uma largada, mas dominou na sequência por 10 minutos. O que foi a tapa? Pelo menos no segundo tempo. Mais variação, né? Os dois times se alternando com chances. Olha o Diego. Abre isso. Se bateu para fora. Vamos ao trabalho do Bragantino com o Diego. E o Alex fazendo o pivô. Protegendo a chegada do André. E ficou com o caminho livre para bater. Chegou o alto. Então Lima vai buscando espaço. Deu para o Dagonia. Tentou pelo menos. Corte feito pelo esquerdinho. Aí o Rodriguinho. Contra-ataque do time do Bragantino. Lúcio. Saiu para o Marcal Miranda. Boa bola do Lúcio. Alex Aposto. Rosário saiu do gol. Alex perdeu o ângulo. E Rogério faz a defesa com o pé esquerdo. Vai ser a segunda substituição do Bragantino. Lúcio está no outro. Criou a oportunidade com o Jean. Olha o engroleiro tocou para a ponta do dedo. O Junior Cenza sai para dar combate no Diego. Atrapalhou a vida do Diego. São Paulo tem a chance. Olha aí o Hernanes. Botou na frente. Tem na esquerda do Bragantino. Preferiu bater para o gol. E vai para fora. O Junior Cenza deu uma pressão. Tomou a bola. E o São Paulo teve ótima chance para fazer o gol. Acerta a trave o Hernanes. E olha o Santana que está suspensa. Fica à disposição já do Ricardo. Olha o Roger. Ajeitou para o Hernanes. Para o Marçalinho. Pode chegar batendo. Palma Gilvan. Trabalha bem o São Paulo. Vai buscar Gilvan. Difícil. Que defesa. Vem para a cobrança do time de Bragança. Marçalinho. Quem subiu. Gol. Do Bragantino. O cruzamento vem na entrada uma pequena área. Subiu e testou firme Maurício. Olha como ele vem de trás. Sobe com liberdade. Testa firme. Sozinho. De cabeça. Pro fundo do gol. Maurício. Camisa 4. Terceiro gol do jogueiro Maurício no campeonato paulista. Da bola cruzada para a área. Santos, Santo André, São Paulo e Portuguesa. Nesse instante. Os quatro primeiros colocados. O Corinthians fica em quinto. Olha que boa bola para o Diego. Ele chuta para fora. Depois de receber um belo passe do Paulinho. 1 a 0 para o Bragantino. 44 chegando. 1 a 0 para o Paulista. Não quer mais saber. Largar a bola o Bragantino. Fica segurando, prendendo. Chegou o Julinho Quixadá. Agora ele vai para cima. São Paulo ganha no espaço. Ele foi. Entrou. Foi de cruzamento. Chega de trás. Batendo para o gol do Gustavo. E bateu mal. Eu acho que o jogo inteiro foi bom. Mas o segundo foi igual. É. Mais igual. Mas o Bragantino melhorou. E agora sim. O árbitro encerra o jogo em Bragantino. São Paulo está a quarta vitória do Bragantino no campeonato paulista. 1 a 0 em cima do São Paulo.